Música Bem-vindo ao Supercrack Pet, um sistema computacional desenvolvido pela TD Software com minha orientação profissional. O programa permite a formulação de pet foods industrializados ou naturais para diferentes espécies de animais de estimação. O programa também permite uma eficiente supervisão da criação e alimentação dos cães e gatos. O objetivo do Supercrack Pet é o de contribuir para a formação de estudantes e a capacitação de profissionais para atuarem com competência no mercado pet brasileiro, promovendo assim segurança e confiabilidade aos tutores, bem como bem-estar, saúde e longevidade aos animais de estimação. O Supercrack Pet é um software amigável que com suas telas auto-explicativas permite de forma prática, precisa e confiável elaborar formulações nutricionalmente balanceadas de alimentos industrializados ou dietas naturais. Para isso, o usuário conta com banco de matrículas nutricionais e dezenas de ingredientes alimentares e aditivos. Calcula as exigências de energia e nutrientes com base nas recomendações do NRC ou FIDIAF, de forma automática. Permite o acompanhamento do desenvolvimento dos cães e gatos de várias raças, desde o período de desmama até sua fase adulta. A variação do status corporal pode ser acompanhada através do score e medidas zométricas, com estimativa do índice de massa muscular e percentual de gorduras corporais. Além desses recursos gerais e muitos outros específicos, o programa realiza o balanceamento nutricional das formulações, utilizando a programação linear para a otimização econômica da alimentação. O programa apresenta dezenas de sugestões de composições nutricionais e ingredientes alimentares, tanto para alimentos industrializados, como milho, farela de soja, soja estrusada, farinha de carne e ossos e de vísceras, farelos de arroz e trigo e muitos outros. Para as dietas naturais, temos composições de carnes e vísceras bovinas, de aves e suínas, peixes, legumes, verduras e frutas. A cada formulação, o usuário deverá selecionar os ingredientes alimentares, que possivelmente participarão do balanceamento nutricional da formulação, bem como os aditivos, como aminoácidos e vitaminas sintéticas, antioxidantes, palatabilizantes, probióticos, corante, dentre outros. É imprescindível que o valor nutricional das matrizes e seus respectivos custos estejam sempre atualizados, para que a otimização nutricional e econômica sejam realizadas com sucesso. Um dos recursos extras que podem ser utilizados pelo usuário, destaca-se o da estimativa da energia metabolizada dos alimentos, tanto industrializados quanto naturais, utilizando as equações de previsão citadas pelo NRC 2006. O usuário deve informar a composição nutricional dos níveis de garantias do produto PET, como umidade, proteína, estratetério, matéria mineral e fibrosa, na base, matéria natural. O percentual de matéria seca e extrativo não nitrogenado são calculados automaticamente pelos demais nutrientes. Note que o programa aceita os níveis tanto em percentual quanto em gramas por quilo, pois a conversão é automática. As exigências diárias de energia metabolizável em quilocalorias por dia são estimadas automaticamente pelas várias equações de previsão propostas para os cães e gatos pelo NRC de 2006. Estas exigências são utilizadas para estimar as exigências de todos os outros nutrientes, como proteínas, aminoácidos, minerais e vitaminas. Determinação do consumo diário de alimentos, considerando a densidade energética do pet food. E também são úteis na estimativa do consumo diário de água e percentual relativo entre o consumo e o peso vivo. Para iniciar uma formulação, estão disponíveis ambientes de trabalho específicos, separados por espécie animal, cães, gatos e outras espécies, como pássaros, pequenos roedores, aves silvestres, répteis, dentre outros. Na opção formular uma dieta natural, estão incluídas todas as condições necessárias para os cálculos automáticos das exigências adicionais para os cães e gatos, para as fases de crescimento, adulto, gestação e lactação. Na opção formular a ração, o usuário tem um ambiente reservado para elaborar outros tipos de alimentos pet, como rações fareladas, peretizadas ou extrusadas, para quaisquer espécies animais. Nele, o usuário deverá obrigatoriamente especificar as exigências nutricionais. Este ambiente também pode ser usado para trabalhar com formulações na base matéria seca ou matéria natural e até mesmo utilizar exigências com base no peso metabólico ou de outras fontes de recomendações nutricionais. Utilizando o ambiente formular dieta natural, o usuário somente necessita de selecionar o porte da raça. No programa é apresentado opções de 17 portes para as raças caninas e 10 para as felinas. Definir o grau de atividade para que este seja utilizado as equações de previsão das exigências diárias de energia metabolizável. Escolher a fonte de recomendação nutricional NRC ou FIDIAF. Definir a energia da dieta para que seja calculado automaticamente o consumo diário de alimento e água, bem como a relação percentual entre o consumo e o peso vivo do animal. Após o sucesso da otimização do alimento PET, o programa apresenta relatórios completos com todas as informações sobre as especificações da formulação proposta pelo usuário. Após a otimização do alimento, o relatório da formulação apresenta a composição alimentar completa. Os ingredientes alimentares utilizados são apresentados em percentual de inclusão totalizando 100%, bem como em quilos, que representa a quantidade de cada ingrediente em relação ao total consumido diariamente. É apresentado também o custo diário para a alimentação do animal e por quilo da dieta. Neste relatório final da formulação, é apresentado os níveis nutricionais do atendimento das exigências do mínimo e máximo, da energia e de todos os nutrientes selecionados para participar do balanceamento nutricional. A estimativa do pH urinário é calculada automaticamente através de equações de predição com base científica. Para que seja ativado este recurso, o usuário deverá selecionar na formulação os minerais cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, cloro e enxofre e os que participam do balanço eletrolítico. Concluindo a formulação, o usuário pode optar pela visualização ou impressão de vários tipos de relatórios. A opção para a produção é muito interessante, pois calcula automaticamente a quantidade de cada um dos componentes da formulação balanceada para o total solicitado. Deste modo, se evitam erros, garantindo assim o balanceamento nutricional. A supervisão do peso corporal semanalmente pode ser realizada pelo acompanhamento de sua evolução ao longo das fases de crescimento e adulta. Para isto, o usuário já tem à sua disposição inúmeras curvas padrões de peso corporal de acordo com o porte animal. Uma variação de mais ou menos 10% define as curvas padrões superior e inferior, delineando a faixa de peso que tecnicamente o animal deveria se enquadrar para sua saúde, bem-estar e longevidade. As curvas padrões utilizadas pelo Supercrack Pet foram elaboradas cientificamente para auxiliar o usuário a supervisionar o peso corporal dos animais. Os modelos matemáticos que melhores se ajustaram para os cães foi o de golpings e para os gatos o modelo logístico. No programa são apresentadas opções de curvas de crescimento para 17 portos de cães e 10 pares de gatos. Na importante área da avaliação corporal dos animais, o programa apresenta os locais das medições morfométricas, mais conhecido como zoomometria, para que o profissional possa realizar o acompanhamento dos padrões de crescimento das raças, avaliar o escório corporal, o índice de massa muscular, o grau de afinamento abdominal e também avaliar o percentual de gordura corporal. No histórico da avaliação corporal, o usuário poderá incluir o peso do animal semanalmente, atribuindo a ele o escório corporal segundo características observadas na avaliação, relacionadas às notas que variam de 1 a 9. Com base nas características da avaliação corporal, o usuário poderá automaticamente verificar o índice de massa e percentual de gordura através de equações de predição elaboradas cientificamente. O programa sugere também critérios para avaliação desses parâmetros para que o profissional possa, de forma facilitada, em tempo real, acompanhar a evolução do ganho de peso, da taxa de crescimento, do grau de obesidade ou de emagrecimento dos cães e gatos. Parabéns se sua opção for por adquirir o Supercrack Pet. Somente com a aquisição do programa, com direito a três instalações, o usuário poderá iniciar suas atividades, explorando todos os seus recursos. Para a aquisição do programa e do livro Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos, entre em contato pelo e-mail ou WhatsApp. Para quem adquirir o programa por meu intermédio, será disponibilizado orientações de forma detalhada, em áudio e vídeo, de todos os recursos nutricionais do Supercrack Pet. Aguardo o seu contato e muito obrigado pela sua atenção. e muito obrigado e muito obrigado